Homem baleado agora há pouco. Ele foi baleado no bairro do Roger, mas foi encontrado em Tambiá. Conforme Jaceline Marques, que está ao vivo no local, já apurou. Ele conseguiu, depois de uma discussão, depois de uma briga, o carro todo crivado de bala, ele ainda conseguiu chegar em Tambiá. Sair do Roger, local onde teria acontecido esse fato, e se deslocar até o bairro do Tambiá, onde foi encontrado no veículo crivado de bala e ele atingido. Jaci, já está ok, minha equipe? 11 horas 55 minutos. 11h55, Jaceline. Ao vivo, conta tudo, Jaci. Não esconde nada, Vasco. Como é que foi isso? Pois é, Paulo. Olha só, o carro foi esse aqui, esse veículo aqui, preto, da marca Chevrolet, o Everton Bruno, de 25 anos. Nós conversamos com o pai dele, que estava aqui até agora há pouco, que disse o seguinte, o Everton, infelizmente, ele é usuário de drogas. E o pai já tentou de tudo para tirar ele dessa vida, mas infelizmente não tem jeito. Ele foi na pracinha, segundo a polícia, ele teria ido comprar drogas. Lá, houve uma confusão. Depois dessa confusão, o Everton acabou baleado com um tiro. Olha aqui, a marca do tiro, inclusive, transfixou. Nós não sabemos em que situação, Paulo, se ele estava fora ou dentro do carro. Mas o que tudo indica, ele estava dentro do carro quando foi baleado. De lá, ele veio até essa rua aqui no bairro do Tambiá para ser socorrido, para procurar pessoas conhecidas para ajudá-lo. Vamos ver, no momento em que tudo aconteceu, nós chegamos aqui na hora, em que o Everton chegava para ser socorrido. Vamos ouvir. O homem acaba de ser baleado aqui no bairro do Rojas. Pessoal do SAMU, deixa eu falar com o pessoal da motolância do SAMU aqui. Como é teu nome? Sim, Valde. O que aconteceu? O paciente vítima de arma de fogo foi encontrado apenas uma perfuração do lado esquerdo em amitórax. Ele foi identificado? Acho que foi. Os policiais estão com a documentação dele. Qual é o estado de saúde dele? É grave, né? Arma de fogo sempre traz esses danos. Ele vinha nesse veículo? Vinha, sim. Vou tentar falar com o pessoal da polícia. Olha aqui, esse veículo aqui. Mostra aqui, Alex. O carro, inclusive, está com perfuração de balas aqui nesse local. Possivelmente foi esse. apenas um disparo de arma de fogo. Segundo, o pessoal do SAMU, olha aqui, a camisa da vítima que vinha nesse carro. Me parece que já foi identificado, inclusive, pela polícia. Já está tentando falar com o Cabo Magno aqui, mas ele está numa ligação. Vocês conhecem ele aqui? É o pai dele aqui? Pessoal, o pai dele aqui, veio socorrer. A gente vai tentar falar com o pessoal, com o pai dele aqui, pelo menos para saber o nome dele e a idade. Ele é motorista de Uber, ao que tudo indica. Motorista de Uber, foi socorrido agora em estado grave. Tá? A polícia já está no local, inclusive, investigando o que de fato aconteceu. Olha aqui, o pessoal do SAMU agora, nesse momento. Deixa eu saber com a polícia aqui, bem rapidinho. Ele já tem identificação? Já? Já tem identificação? Não, não, tem onde, não. Ele tem, já sabe se ele tem envolvimento com o crime, alguma coisa? Só que ele foi comprar drogas, segundo ele, aqui na Praça Cambiar e foi vejado o carro dele. O que o homem estava da venda na boca? Ninguém sabe, né? O pai dele está ali, vamos falar com o pai dele aqui? Vamos aqui, bem rapidinho, Alex, falar com o pai dele aqui, a informação do que seria o pai dele. Ele é motorista de Uber, é isso? Oi? Como é o nome dele? O pai dele não quer se identificar. É Bertão Brunas, é parente dele? Não, não. Ele é motorista de Uber, é, moço? Sim. E ele dizia que estava sendo ameaçado? Não. Ele é usuário de droga há muito tempo? Rapaz, é coisa complicada, depois a gente... Pode sair, não. Pode não? Pode não? Ele é usuário de droga há muito tempo? Vai para a perícia, né? Vai para a perícia. O pai dele não quer falar, a gente entende, né? Ele ia sair do carro, mas não pode, porque o carro deve ser periciado. Foi socorrido pelo hospital de trauma, o estado de saúde dele é grave. Pois é, Paulo. A polícia militar ainda está aqui no local, é que uma perícia foi solicitada para depois permitir a remoção do veículo. O pai da vítima, inclusive, ainda está no local, não quer falar com a imprensa. Mostra aqui, Alex. Essa camisa aqui, ó, é da vítima, que foi socorrida pelo SAMU para o hospital de emergência de trauma. E olha só, o tiro parece ter sido a queima-roupa, né, Paulo? Pela perfuração de bala. Não se sabe ainda o calibre da arma que feriu o Bruno, mas se sabe que, infelizmente, possivelmente, seria por envolvimento com o uso de entorpecentes. Eu volto com você deixando a imagem aqui, ó, de uma rua que parecia até pacata. A Tenente Moreira, não sei se ele pode falar com a gente, está aqui recebendo informação. Inclusive, tem equipes aqui da polícia, viu, no bairro do Roger, tentando localizar o suspeito. O pessoal vai saindo aqui do local, não tem como falar, mas eu volto com você deixando essa imagem, viu, viu, Paulo? Já, sou obrigado. Justamente na divisa, né, dos bairros do Roger com Tambiá, ali próximo ao Parque Zool Botânico, a Rua da Câmara, aqui do lado é a Bica, ó. Aqui é a Bica, tá? Você seguindo aqui direto, vai para Mons. se houve Alfredo Leal, a principal do bairro de Tambiá. E, gente, mais uma vez, nós mostramos na tela do Correio Verdade um jovem que poderia ter a oportunidade de escolher um outro destino, mas, infelizmente, foi fisgado pelo mundo das drogas. E o resultado, esse que você acabou de ver. Eu pensei que o carro estava crivado de bala, não, um tiro só. Um tiro, muito provavelmente, como disse Jacelina, queima a roupa foi o suficiente para balear esse jovem que foi socorrido pelo SAMU. A gente torce para que ele possa se recuperar, para que ele possa conversar com a polícia, dizer como foi que tudo isso aconteceu, para que o responsável, os responsáveis que fizeram isso com ele possam ser encontrados e presos, tá? E que ele possa ter uma segunda chance de sair desse caminho que leva à morte e depois, voa o seguinte. Tchau. Tchau.